MÚSICA Sei que estás aqui, Senhor Podes perceber que em soos Podes ver que há em mim Verdadeira dor, a minha oferta é Ofereço a Ti, Deus meu Pra reconhecer nada tem É ter Quero Te adorar Ainda que a fieira não floreça Quero me alegrar Mesmo se o dinheiro me pagar A vitória vem Mesmo que pareça ser o fim Pois Tu és fiel, Senhor Fiel a mim Tu és fiel, Senhor Eu sei que Tu és fiel Tu és fiel, Senhor Eu sei que Tu és fiel E ainda que eu não mereça Permaneces a mim Fiel, Senhor Meu Deus Meu Deus Fiel a mim Pois Tu és fiel, Senhor Fiel a mim A minha oferta é Eu Ofereço a Ti, Deus meu Pra reconhecer que nada tem Quero Te adorar Quero Te adorar Ainda que a fieira não floreça Quero me alegrar Mesmo se o dinheiro Mesmo se o dinheiro Faltar A vitória vem Mesmo que pareça Que é o fim Pois Tu és fiel, Senhor Pois Tu és fiel, Senhor Fiel a mim Tu és fiel, Senhor Eu sei que Tu és fiel Tu és fiel, Senhor Tu és fiel, Senhor Eu sei que Tu és fiel E ainda que eu não mereça Lembreces a Tu és fiel, Senhor Fiel a mim Pois tu és fiel, Senhor, fiel a ti